Oi, oi! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês uma decoração de um bolo do Toy Story, que está muito bonito, muito top, então bora acompanhar. Aí, gente, estou iniciando com o Chantilly Azul e não vou saber falar para vocês exatamente a marca de azul que eu utilizei, o tom de azul, porque acabou que eu misturei vários correntes, mas qualquer azul que você quiser utilizar, pode utilizar, fica à vontade. Aí, gente, o Chantilly que eu estou trabalhando é o Chantilly da marca Amélia. Inclusive, já tem vídeo no canal ensinando como bater Chantilly, explicando, dando todas as dicas para você parar com esse negócio de perder ponto de Chantilly, de ficar poroso, de ficar mole. Então, segue as dicas que tem no canal que eu tenho certeza que vai ajudar. Aí, gente, o bolo está sendo feito em uma forma de 27 centímetros por... Não, gente, desculpa, é 25 centímetros por 17. Ele é um bolo que vai render aí até 24 fatias. Ele é um bolo de 2 quilos e lembrando que são 24 fatias se você cortar fatias menores, porém, quanto maior você cortar, menos ele rende, porém, mais grossas serão as fatias. Aí, gente, o recheio é o recheio de dois amores, que já tem receita no canal, tudo certinho. Porém, para a gente fazer o brigadeiro de leite ninho, eu coloquei um leite condensado, um creme de leite, quatro colheres de leite ninho e aí é só isso. Aí você vai cozinhar até dar o ponto de brigadeiro. E o outro, que é o brigadeiro de chocolate, eu coloco um leite condensado, um creme de leite, duas colheres de chocolate em pó, eu utilizo 35%, porém, você utiliza o que você achar melhor aí para trabalhar. E mais uma coisa também. Aí, depois, eu coloco um tabletinho de chocolate. Geralmente, eu gosto de utilizar ou blend, que é a mistura do leite com meio amargo, ou meio amargo, porque eu não gosto de um recheio muito enjoativo. Aí você vai perguntar, Lucas, precisa do chocolate em barra? Não necessariamente. Porém, eu gosto de colocar ele porque dá uma estabilidade a mais para o meu recheio. Além de que o fator da estabilidade, outra coisa que a gente pode reparar no brigadeiro, é que ele fica muito mais saboroso e muito mais brilhante também. Porque o chocolate, querendo ou não, independente de ser chocolate nobre ou fracionado, ambos ou é manteiga de cacau ou é gordura vegetal. Então, de qualquer jeito, ele vai dar um brilho no seu brigadeiro. Então, essa é a receita dos recheios. Aí, a massa é o pão de ló de chocolate, que é... Gente, desculpa, é o pão de ló branco. Já tem no canal também. E aquela mesma receita que tem no canal na forma de 20 por 10, que é para um bolo de 2 kg. Esse bolo, gente, é a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de recheio, é a mesma coisa. A única diferença é que, de vez em eu optar em utilizar uma forma redonda, eu optei em uma retangular, que dá super certo também. Então, gente, essas são as dimensões do bolo. E agora, enquanto eu vou fazendo a pré-camada, lembrando que a pré-camada é uma camada um pouco mais fina de chantilly, para não ficar com muito chantilly em volta do nosso bolo. Agora, vamos falar em relação ao valor. O pessoal sempre me pergunta quanto que eu vendo esse bolo. Esse bolo aí, gente, eu vendi ele no valor de R$95. É R$90 do bolo e mais R$5 adicionais do topper, que eu vou adicionar depois, que inclusive é o mesmo que faço. E já tem um vídeo no canal também falando do topper e tudo mais. Inclusive, vocês podem dar uma olhadinha depois que acabar o vídeo. Porém, gente, aí vai ter muita gente que fala Ah, Lucas, pode estar caro, pode estar barato. Mas, como eu sempre falo, o valor depende de região para região. Por exemplo, eu conheço pessoas que pagam R$2,20 numa farinha de trigo. Conheço pessoas que pagam R$6 numa farinha de trigo. Eu pago em média uns R$3. Então, vamos dizer que eu sou meio termo. Mas você acha que essa pessoa que vende R$2,20 a que vende a R$6, dá para vender pelo mesmo valor? Claro que não. Porque os valores do local que elas moram é completamente diferente. Então, não tem como você pegar, por exemplo, o preço meu, o preço de uma vizinha sua que vende bolo, porque você não sabe o supermercado que ela compra, a marca que ela compra. Então, por isso que é muito importante você calcular quanto que você gasta para produzir o bolo e cobrar corretamente. Eu não tenho vídeo ainda no canal ensinando como cobrar o bolo, porém, vou explicar um pouco enquanto eu vou alisando o bolo. Para mim, fazer o cálculo do bolo, eu coloco lá todos os ingredientes que eu gastei, por exemplo, 120 gramas de trigo, coloco quanto que é 120 gramas de trigo. Faço isso com todos os ingredientes, uma planilha bem bonitinha mesmo. E aí, muita gente chega no valor dos ingredientes e faz vezes 3. Aí, acha que está ganhando, só que depois começa a ver que está com prejuízo. Por quê? Porque esquece de calcular algumas coisas. Então, você chegou no valor do seu bolo, você tem que adicionar o valor da bandeja, porque, por exemplo, o bolo, você tem que levar o bolo numa bandeja, numa embalagem tampada, numa caixa, vai muito de pessoa para pessoa. O que você acha melhor, você pode utilizar. Você tem que calcular é que você gasta água para lavar a louça, você gasta energia para ligar a batedeira. Então, tudo isso tem que ser contado, tudo na ponta do lápis. Inclusive, eu sei que pode ser um pouco difícil, meio ruim para vocês calcularem, mas, por exemplo, se o bolo deu 30 reais, adiciona 10% nesse valor que já vai estar cobrindo essas coisas sem problema nenhum. Lembrando que esse valor de 10% é para pagar água e luz. Não estou falando em relação à embalagem, não. Então, por exemplo, se o bolo deu 30, coloca 33. Aí, você depois chegou no valor certinho, faz esse vezes 3, e esse 33 vai virar 99, eu arredondo para 100, está tudo certo. Porém, isso é a forma que eu calculo, eu sei que pode variar muito de pessoa para pessoa, então, a forma que você se adaptar melhor dá para trabalhar aí. Aí, gente, agora eu estou com o bico 123, esse bico é da Wilton, porém, tem da Mago, tem da Wilton, tem da Celebrate, tem de diversas marcas aí. A marca que vocês imaginarem tem aí para comprar desse bico. Esse bico é um bico muito versátil, que vale muito a pena, ele é um bico folha, e ele é muito bom para fazer lateral de bolo retangular, principalmente se você não tem prática. Aí, você fala, Lucas, mas por que você fala isso? Quando a gente está iniciando na confeitaria, às vezes, a gente pode ter um pouco mais de habilidade para alisar um bolo redondo, porque com a ajuda da bailarina, você ainda consegue alisar, fazer tudo certinho. Agora, chega o bolo retangular, pelo fato de ele ter as quininhas, ter as quatro quinas aí, uma em cada ponta do bolo, acaba que, às vezes, você não consegue uma quina tão perfeita, um bolo tão retinho. Então, você utilizando esse bico, além de ajudar a esconder as imperfeições, vai deixar o bolo bem retinho, sem problema nenhum, além de ser um bico muito rápido mesmo, porque vocês podem reparar que eu apenas pressiono e vou subindo o bico. Então, realmente, é um trabalho muito fácil de fazer, muito rápido e vale muito a pena vocês utilizarem. E é como eu falei para vocês, ele é um bico muito rápido e você apenas vai pressionando e subindo. Agora, gente, eu vou falar mais uma coisa. Eu gosto de fazer um vídeo bem grande, eu sei que, às vezes, alguém pode achar ruim e tudo mais, porque acha que fica um vídeo muito grande, porém, eu gosto de fazer um conteúdo assim para vocês assistirem todo o vídeo bem certinho, para não perder nenhuma dica. Por isso que eu sempre falo que é muito importante acompanhar até o final para mim passar o máximo de dica para vocês. Aí, agora, eu vou falar para vocês em relação ao chantilly. Vocês podem reparar que eu nunca encho muito o meu saco de confeitar, porque a nossa mão, a temperatura da nossa mão é muito mais quente do que a temperatura do chantilly, porque o chantilly está em torno de 5, 8 graus e a nossa mão é muito mais quente do que isso. Então, se você fica com muito chantilly no saco de confeitar, a sua mão começa a esquentar o chantilly e ele começa a derreter. Então, esse pode ser um dos principais motivos. Então, se você for trabalhar com o chantilly, o chantilly, opte em colocar uma quantidade menor e sempre vai carregando aí o saquinho de confeitar para não ter esse problema, combinado? E mais uma coisa também, o chantilly que você não estiver utilizando, guarda na geladeira para não ter problema de derreter. Aí, agora eu vou falar para vocês, eu vou pedir uma coisa para vocês aí que eu peço encarecidamente a todos os inscritos, e o pessoal que assiste o vídeo aí, bora compartilhar o máximo que vocês consigam. E se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer, que chegando em 30 mil, eu vou trazer um bolo para vocês de 3 andares. Vai ter bastante novidade, bastante coisa top mesmo no canal. Então, se inscreve, compartilha. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários também que eu vou responder. Quero mandar um beijo para todos que me acompanham também. Bora deixar o like. E se puder passar para alguma colega e confeiteira, amiga sua que faz bolo para conhecer um pouco do meu trabalho, eu ficaria muito feliz para a gente chegar nessa meta de 30 mil inscritos. Aí agora vocês podem reparar que eu acabei passando o pincel de silicone em cima. Eu optei em utilizar o pincel de silicone para não ficar completamente liso em cima. Porém, se você não quiser, não precisa. E agora eu estou com o bico 1M da Wilton e eu estou fazendo o movimento de conchinhas. Ele é bem facinho de fazer. E o corrente que eu estou utilizando é o corrente gema da Arcolor. Ele é um corrente em pó. E lembrando também que eu esqueci de falar o corrente que eu usei, esse azul, era corantes em gel. Porém, tanto em gel quanto em pó dá para trabalhar. Só não indico corante líquido porque ele não tem muita concentração. Então, vai muito corante e às vezes pode perder o ponto do chantilly. Aí vocês podem ir reparando que eu vou fazendo a conchinha. É bem facinho de fazer mesmo. Você apenas pressiona um pouquinho para frente e puxa para trás. E vai fazendo isso em volta de todo o bolo. Então, é bem fácil de fazer mesmo. Vocês vão reparando que eu vou fazendo a conchinha. E agora, gente, se você não quiser, você já poderia colocar o topper aí. Já estaria perfeito, super bonito também. Porém, eu, Lucas, geralmente gosto de fazer o rodapé no bolo. Inclusive, comenta aí, você prefere fazer o bolo sem rodapé ou com rodapé? Então, comenta aí que eu quero saber. E, gente, mais uma coisa também. Comenta aí que eu quero saber faz quantos anos, quantos meses aí que vocês começaram na confeitaria e se vocês já vendem bolo ou não. O pessoal sempre me pergunta quanto tempo que eu já faço bolo. Eu já faço bolo faz três anos. Porém, para vender, faz dois anos que eu já vendo bolo. Aí, gente, vocês não liguem não se eu começar a falar aí no meio do vídeo, na gravação, se eu rir. É porque realmente eu acabo dublando aqui depois porque acaba sendo um pouco corrido para mim. Então, às vezes, eu estou falando com a minha mãe, com o meu pai, alguma coisa assim. Então, peço que vocês relevem. Esse mesmo movimento que eu fiz em cima eu estou fazendo embaixo aí para finalizar. Esqueci de falar também a bandeja que eu utilizei nesse bolo, que é o bolo de 25 por 17, eu utilizei a bandeja número 5. A bandeja número 5, eu sei que muita gente utiliza para bolo de 3 quilos. Eu uso tanto para o bolo de 2 quanto para o de 3. A bandeja número 4 dá para esse bolo também. Mas por que você não usa, Lucas? Porque dependendo do tipo de trabalho, eu acho que fica muito coladinho no prato, sabe? Na beirinha. Então, eu prefiro que fique uma bandeja até sobrando um pouco a mais de espaço do que fique uma bandeja muito apertadinha, ruim. E eu acho que o fato de ficar muito grudado assim no bolo, eu acho que acaba perdendo um pouco da beleza e tudo mais, a credibilidade do nosso bolo. E vocês podem reparar também que depois eu vim limpando com o Perfex. Isso é muito importante para ficar o trabalho mais limpinho possível. Agora eu vou mostrar o bolo finalizado para vocês, para vocês verem o resultado final. Então, gente, eu coloquei o topper agora aí do Toy Story, como eu tinha falado para vocês. Achei que ficou super bonitinho. Inclusive, comenta aí que nota que você daria para esse bolo e comenta se você gosta desse tema que eu gosto bastante. E comenta aí se você já fez desse tema que eu nunca tinha feito. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho. Até o próximo. Fique com Deus. E tchau, tchau!